A Câmara de Campinas criou a Frente de Combate à Dengue do Legislativo, que vai desenvolver uma série de ações de orientação junto aos servidores, vereadores e funcionários das empresas terceirizadas, que prestam serviço à casa para trazer informações de prevenção à doença e combate ao mosquito transmissor, o Aedes aegypti. Até esta quarta-feira, dia 19 de abril, a cidade registrou 3.618 casos apenas este ano. O criador está dentro das casas. Então, a ação deve ser feita dentro de cada residência. Então, o mínimo que a gente pode fazer para contribuir é estar atento e olhar e eliminar os criadores dentro das nossas casas. E, a partir daí, também depois lançar o olhar para espaços públicos que possam ter criadores de dengue. A dengue, infelizmente, pode ser uma doença fatal. Nós já temos casos de um óbito na cidade, infelizmente. Não queremos que isso aconteça. Então, os vereadores já têm trazido esse assunto da tribuna, já têm discutido. Dados da Prefeitura apontam que, desde janeiro, mais de 252 mil e 600 imóveis foram visitados pelas equipes da Vigilância em Saúde da Prefeitura. 98 mil e 14 receberam ações de controle de criadouros, além de ações de nebulização costal em mais de 48 mil imóveis. Já na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, será realizada no Plenário do Legislativo a palestra Dengue, Zika e Chikungunya, Situação Epidemiológica em Campinas e o Compromisso do Poder Legislativo. Durante a palestra, as convidadas deverão passar orientações sobre essas enfermidades e sobre como combater o transmissor, com o objetivo de criar o engajamento dos órgãos públicos para contribuírem no combate das arboviroses, nome dado a doenças causadas por vírus transmitidos, principalmente por mosquitos. Também deverá ser feita a apresentação do programa Compromisso PMC e das ações da Prefeitura de Campinas no enfrentamento das arboviroses. Com a diretora da Vigilância em Saúde, Dr. Andréa Von Zub, e o coordenador da Defesa Civil, que compõe o Comitê de Arboviroses, que vão trazer dados de como é que está a epidemia, a situação epidemiológica da Dengue na cidade de Campinas, quais são as regiões com maior potencial de risco hoje, para que a gente possa, orientando também as pessoas, ou você mora naquela região, cuidado. E aí, assim, a partir de um, cada servidor da casa, cada assessor, ser multiplicador da informação, conversar com a sua família, com seus vizinhos. E nessa corrente de informação, a gente pode, sim, evitar que essa epidemia cause mais danos à população de Campinas.